Olá, amigos da Sublimação, mais um vídeo da fortúria. No vídeo de hoje a gente vai fazer a apresentação de três novas prensas aqui que chegaram na empresa, que são prensas portáteis de três tamanhos diferentes. Beleza? Se você não conhece elas ainda, fica no vídeo aí que você vai conhecer. A gente vai mostrar painel, como é que funciona, a diferença de cada uma delas. Porque não tem diferença só do tamanho, tem também diferença de algumas funções que algumas têm e outras não, ok? Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve, a gente tem a meta de bater 100 mil inscritos até julho. Então ajuda aí o canal a bater a meta de 100 mil inscritos, se inscrevendo, ativando o sininho e também dando aquele like no vídeo. Beleza? Vamos lá. Estou aqui com três prensas portáteis que você pode estar utilizando tanto para aplicação de filme, quanto aplicação de DTF, quanto também aplicação de sublimação. Por quê? Porque as máquinas têm várias configurações de temperatura. Então se eu for aplicar um filme de 120 graus, eu seto na máquina consigo. Se eu for aplicar um DTF, 150 graus, é só você estar na máquina e você consegue. Sublimação, 200 graus, a máquina também é a nossa temperatura. Então você consegue aplicar com essas máquinas várias técnicas, basta você configurar ela para a temperatura que você quer, ok? Eu vou começar aqui pela pequena. Tem a pequena, a média e a grande, ok? Vamos lá, ó. A pequena eu vou ligar aqui na tomada. Como é que você faz para ligar? Todas elas vão vir com essas bases, ó. Por quê? Porque quando a máquina ficar quente, ela não vai ficar apoiada sobre o móvel. Então ela tem esse suporte aqui para você armazenar a prensa quente. Você aperta e segura. Ó, a máquina vai inicializar e ela está piscando vermelho no L, que é low. Ela está aqui na configuração baixa. Então ela, nessa configuração, ela chega a 120 graus. Alan, mas eu quero a 150 para fazer DTF. O que é que eu faço? Clica uma vez aqui, ó. Ela sobe para a temperatura média. Aqui é 150 graus. Mas eu não quero 150, eu quero 200. Clica no de cima e ela vai para a temperatura high, que é a temperatura alta. Vou botar na baixa. Ela aqui está, para poder mostrar ela aquecendo e já estando pronta. O que acontece aqui, ó. Ela está piscando em vermelho, porque ela está aquecendo. Quando ela chegar na temperatura que eu quero, que é aqui na low, que é baixa, ela vai ficar verde. Ela estando verde, ela está indicando para mim que já está na temperatura que você programou, ok? O grande diferencial dessas prensas aqui para um ferro de passar é que, primeiro, o acabamento aqui, ó, da base, ele é igual de uma prensa de alta qualidade. Você vai ter o revestimento em teflon igual a uma prensa plana dessa aqui, ok? Então aí tem dupla camada de teflon. Você tem uma distribuição perfeita do calor em toda a área. Em um ferro de passar, o que é que vai acontecer? Eu tenho, normalmente, um aquecimento muito maior no centro do que nas laterais. Então você não tem uma distribuição perfeita. Numa máquina, ó, já chegou na temperatura. Vou botar para o M. No M ela vai ficar piscando, porque ela ainda vai ter que aquecer um pouquinho mais. Daqui a pouco ela fica verde. Aquece muito rápido. Então, uma máquina dessa, ela distribui de forma mais perfeita o calor. Para que tipo de aplicação eu posso utilizar? Já chegou, é bem ligido, ok? Você, por exemplo, aplicar DTF etiqueta, pequenas aplicações, aplicar uma sublimação numa bolsa que já está pronta ali, num bolsinho. Então você consegue fazer pequenas aplicações que seriam difíceis de fazer numa máquina grande. Alain, mas essa máquina é só para quem não tem prensa plana grande? Não. Você que tem uma grande, muitas vezes você tem dificuldade de fazer pequenas aplicações. Com uma maquinazinha dessa você consegue, ok? Ela não tem configuração, ela já está no M aqui, está vendo? Ela não tem configuração de tempo. Ela só, essa máquina aqui, a mini, a pequena, ela só tem configuração da temperatura, ok? Eu vou desligar e vou ligar a média aqui, que é essa aqui. Aqui ela já tem um painel. Já muda aqui de figura. Aqui eu tenho só três temperaturas pré-setadas. 120, 150 e 200. Aqui não. Aqui eu vou dizer para a máquina, qual a temperatura que eu quero. Vamos supor que eu quero 185. Eu posso vir aqui, baixar para 185. E ela também tem timer. Eu posso vir aqui, eu quero 18 segundos. Baixar, botar o tempo exato. 18 segundos. É só um exemplo aqui. Então, ela está aquecendo. Quando ela fica aquecida, ela vai bipar. O bip é bem baixinho, mas você vê aqui, literalmente, a temperatura mostrando em tempo real. Então, ela aquece bem rápido. Quero fazer a aplicação. O que é que eu vou fazer? O que é que muda aqui, basicamente? O acabamento da chapa é exatamente igual. Mesma qualidade. Distribuição perfeita do calor. Só que agora eu tenho um timer. Então, aqui eu preciso estar contando na cabeça. Ou num relógio, ou num cronômetro. Aqui não. Eu vou colocar, vamos supor, um DTF. É 15 segundos. Eu venho aqui, ó. 15 segundos. Vamos, setei. Vou aqui para 150. Ó. 150. Ok. Deixa ela aquecer. Quando ela estiver aquecida, o que eu vou fazer? Eu vou colocar sobre a peça e aplicar o start. Quando eu aplico o start, o regressivo começa a contar. Tá vendo? Quando acaba o tempo, logicamente, você tem que aguardar ela aquecer. Eu não esperei. Só para poder ganhar tempo no vídeo. Ela vai ter o bipzinho, ó. Tá vendo? É bem baixinho. Mas você consegue ouvir. Ok? Aí você tem aqui a regulagem de tempo e temperatura. Ok? Vou desligar ela aqui, ó. E ligar a maior. A maior é exatamente igual a menor. Só que aqui, agora, além dela bipar, ela tem um sinal luminoso. Eu consigo fazer a mesma coisa aqui, ó. Que é configurar também temperatura. Todas as três vão chegar aos 200 graus. Ó. Eu posso chegar aqui e botar 150. Chegar aqui no tempo, ó. Botar 15 segundos. Tá vendo? Pronto. Setei. Ela tá aquecendo. Ó. Como eu tava utilizando ela agora, ela já tá praticamente aqui na temperatura. Então, você fica aguardando ela aquecer na temperatura que você quer. Quando ela tiver na temperatura que você programou, o que ela vai fazer, ó? Ela vai acender aqui. Esse botão vai ficar verde. Ok? Eu vou, ó. Ela tá esfriando. Porque eu vou botar 160 pra poder ficar já na temperatura que tá lá. Ó. Quando eu dei, ó. Já ficou verde. Porque ela já tá na temperatura que eu quero. E eu cliquei aqui. Aqui é o start dela. O timer começou a contar. Ah, não. Mas, eita. Eu não botei ele aqui no produto. Eu posso vir aqui e parar o timer. Apertei de novo e ele para. Ele volta pra estaca zero. E aí, eu vou agora personalizar. Colocar aqui. Eu vou, aperto o timer. E ele começa a contar. Tá vendo? Então, eu tenho aqui uma contagem regressiva. Me mostrando aqui no painel. Então, a grande vantagem aqui é a possibilidade de você transportar ela pra qualquer lugar. Por exemplo, quero fazer sublimação em camisas no evento. Deixa eu desligar aqui. Você consegue levar uma prensa basicamente numa bolsa. Então, é muito massa você conseguir ter essa portabilidade com a prensa. Que antes você tinha que levar o equipamento desse. Tinha que ter uma ligação especial. Aqui não. Então, você liga em qualquer tomada. Ok? E você consegue levar pra qualquer canto. Valores das máquinas. O valor hoje, em março de 2024. 299, 499 e 699. Ok? 699, 499 e 299. São os valores delas hoje. Se você tá vendo esse vídeo no futuro, verifica. Vou estar colocando um link aqui embaixo do nosso site. Você verifica lá qual é o valor atualizado. Beleza? A gente despacha pro Brasil todo. Forte abraço. Fique com Deus. Até a próxima. Tchau. 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 Tchau.